Olá pessoal, novamente, dando continuidade então ao Simple Present, essa é a nossa segunda aula a respeito do assunto, tá bom? E nós trataremos de outros aspectos envolvendo o Simple Present, especificamente de algumas palavras e expressões que são comuns em frases cujos verbos estejam no Simple Present, tá bom? Então, eu vou projetar para vocês aqui o meu whiteboard para a gente começar a tratar do assunto, tá bom? Vocês se lembram, na nossa aula passada, nós tratamos a respeito da estrutura do Simple Present e também de alguns casos de uso, né? Na aula de hoje, nós aprenderemos, como eu disse, algumas expressões e palavras que são comumente usadas com o Simple Present, tá bom? Bom, deixa eu mudar a cor aqui do meu quadro para branco, só um segundo, pessoal... Então, olha só, nós estamos, então, estudando o Present Simple Também é chamado de Simple Present, né? Como eu havia dito para vocês Bom, um dos casos de uso do Present Simple é para tratar de atividades rotineiras e habituais, certo? Então, é comum que nós usemos, juntamente com ele, algumas expressões que tratam de ações rotineiras, por exemplo, normalmente, frequentemente Há expressões ou palavras que indicam a frequência com que nós realizamos as ações, tá bom? Antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de vocabulário Então, eu vou copiar uma imagem e mostrar para vocês algumas ações que as pessoas fazem cotidianamente, rotineiramente, tá bom? Check out this picture here I have here Wake up, que é o verbo acordar Get up, levantar-se Take a shower Take a shower Que é tomar banho Get dressed Que é se vestir And then you have comb a hair Comb a hair é pentear o cabelo É comum que as pessoas usem também a expressão brush your hair Brush your hair, que é escovar o cabelo, tá bom? Comb your hair, pentear o cabelo O B não é pronunciado, tá? A gente fala comb your hair E, ou então, brush your hair And then you have here Have breakfast, que é tomar café da manhã Go to work No caso de pessoas que vão para o trabalho, né? Que trabalham No caso de vocês, vocês go to school Na maioria dos casos, né? Alguns fazem estágio, mas No geral, a maioria dos alunos vão para a escola Go to school Have lunch Almoçar Cook dinner É preparar o jantar Se fosse preparar o almoço, poderia ser cook Lunch, tá bom? Have dinner É jantar A ação de jantar Vejam, cook dinner É preparar o jantar Have dinner É você sentar a mesa E jantar, tá bom? Watch TV É assistir a TV E go to bed Ir dormir Vejam, esses verbos representam Algumas das ações que as pessoas fazem cotidianamente, né? Ações habituais Routineiras Ações se repetem Ações repetidas Ao longo de um dia Dia Após dia Nós aprendemos Na aula passada Que é comum Nós usarmos O simple present Para nos referirmos A ações habituais Então eu gostaria de começar a aula de hoje Dando alguns exemplos para vocês Então vejam só Se eu quiser, tudo bem Não vou escrever aqui um texto, não É só para vocês verem Como que a gente faz Para ir narrando as ações Que a gente executa ao longo de um dia Tá bom? É comum Nós empregarmos os verbos Todos No Simple present Então eu tenho aqui I wake up Eu me levanto I get up Aliás I wake up Eu acordo I get up Eu me levanto And I take a shower E eu tomo banho I have breakfast Eu tomo café da manhã E assim por diante Por volta das oito I go to work Por volta de meio-dia I have lunch Aí eu volto para casa I cook dinner Preparo o jantar Depois, sei lá Às sete da noite I watch the news Eu posso falar assim Eu sempre vejo o noticiário I always Always Watch the news On TV I always watch the news On TV Eu sempre vejo o noticiário Na TV Bom Aqui, pegando um gancho Com essa palavra aqui Always Agora Nós trataremos De Das expressões As quais eu me referi No começo da aula Então Quando nós estamos Tratando de ações habituais Ações que ocorrem Com uma certa frequência Uma certa regularidade É comum que nós usemos O que a gente chama Em inglês De adverbios Of frequency Adverbios De frequência Tá bom Então Eu vou limpar aqui O quadro E mostrá-los Para vocês Então vejam só Em inglês We have What we call Adverbios Of frequency Adverbios De frequência Vejam o nome deles Adverbios De frequência Existem Adverbios De frequência Que são palavras Únicas E existem também O que a gente chama De expressões De frequência Que são Expressions Of frequency São expressões Um conjunto De duas Ou mais palavras Que indicam A frequência Com que uma ação Ocorre Com que uma ação É executada Eu vou começar Por elas Pelas Expressions Of frequency Ok So Pay attention Olha só Deixa eu fazer Dessa forma Criar uma nova Caixa de texto Aqui Olha só Expressões Como por exemplo Todos os dias Todos os dias Todos os dias Ou então Aos sábados São expressões Que a gente usa Para dizer Quando as ações Acontecem Quando as ações Repetitivas Acontecem Então por exemplo Todos os dias Eu poderia dizer Assim Eu Arrumo Minha cama Todos os dias É uma ação Que se repete Todos os dias Tudo bem É um hábito Uma ação rotineira E aqui Eu deixei claro Que frequência Essa ação ocorre Todos os dias Agora aos sábados Vamos supor que Eu Visito Minha Meus pais Vamos supor que eu não moro Em com os meus pais E eu falo Eu visito meus pais Meus pais Aos Sábados Eu visito meus pais Aos sábados Outro exemplo Olha Eu Tomo Esse Medicamento De duas Horas De doze em doze horas Doze em doze horas Vejam Estou falando da frequência Com que eu tomo esse medicamento Então vejam que todos os verbos Estão no presente Olha Eu arrumo minha cama Eu visito os meus pais Eu tomo Tudo bem Um outro exemplo Minha irmã Minha irmã Minha irmã Vai A casa da amiga A casa da amiga dela É duas vezes por semana Vejam Duas vezes por semana Eu vou ensiná-los Eu vou ensiná-los agora A traduzir essas frases Então vejam só How do I say Todos os dias Todos os dias In English Is every day Tá bom? Então Eu arrumo minha cama Todos os dias Em inglês Em inglês seria I make my bed I make my bed Todos os dias Every day Todos os dias Como é que eu digo aos sábados, professor? Aos domingos Às sextas Às sextas Às sextas Às quartas Você vai usar a preposição on Seguido daquele dia da semana no plural Fica Saturdays On Saturdays Lembrando que os dias da semana Se grafam com letra maiúscula Então vejam só Aos sábados É escrito assim On Saturdays Tá bom? Como é que eu digo então Eu visito os meus pais aos sábados Fica I visit My Parents On Saturdays Tá bom? On Saturdays Eu visito os meus pais aos sábados Eu tomo esse medicamento de 12 em 12 horas Fica assim, ó I Take This medicine I take this medicine Como é que eu falo em português? Em inglês, professor? De 12 em 12 horas De 1 em 1 hora De 3 em 3 horas Em inglês, pessoal Basta vocês Fazerem o seguinte Você escreve Every Depois Põe A quantidade de vezes Em que aquilo ocorre Então, por exemplo Every 2 hours É de 2 em 2 horas Every 6 hours De 6 em 6 horas Entenderam? É De 4 em 4 horas Every 4 hours Então, como é que eu falo de 12 em 12 horas? É só você lembrar como é que fala 12 Em inglês é 12 Então, você diz assim I take this medicine Every 12 hours Every 12 hours A cada 12 horas A cada 12 horas Ou seja, de 12 em 12 horas O outro exemplo que eu tenho aqui, então É com a palavra Com a expressão Duas vezes por semana Como é que eu falo uma vez? Olha só Uma vez Em inglês é Once Ok? Como é que eu falo duas vezes? Duas vezes Em inglês É twice A gente fala assim Twice Twice De 3 vezes pra cima, pessoal 3 4 5 vezes Seja lá Quantas vezes forem Você vai seguir esse padrão Você escreve o número Por exemplo, o número 3 3 E escreve a palavra times Que quer dizer vezes Então, daqui pra frente Você repete sempre esse padrão Então, eu falo 4 times Como é que é 5 vezes, professor? É 5 times Tá bom? Percebam, então Que existe um padrão aqui Olha só Uma vez É uma palavra específica Você tem que decorar a palavra Então, uma vez é once Duas vezes é twice Agora, de 3 pra frente Você só acrescenta a palavra times E põe o numeral Então, 10 vezes 10 times Tudo bem? 20 vezes 20 times E assim por diante Tá bom? Continuando Minha irmã vai à casa da amiga dela Duas vezes por semana Tá vendo? Duas vezes por semana Vai ficar assim Minha irmã Sou My sister Goes Lembrando que Quando o sujeito é Ele, ela Que é He ou she Ou it A gente acrescenta um s No verbo, né? Na aula passada Eu não comentei Só que Eu falei pra vocês assim Quando as palavras Os verbos terminam com S S S S S H C H Z X A gente acrescenta S Só que também acontece a mesma coisa Quando o verbo termina com A letra O Então, por exemplo O verbo go É o verbo ir Vejam que ele termina com a letra O Eu vou ter que acrescentar aqui E S Porque o sujeito É Terceira pessoa do simulário É He ou she No caso é Minha irmã Então é she Ela Fica My sister goes To Her Friend's House Minha irmã Vai à casa da amiga dela Vejam só Duas vezes por semana Como é que eu falo duas vezes? Professor Tá aqui, pessoal Duas vezes é twice Então você escreve twice Duas vezes E agora Como é que eu monto Duas vezes por semana Uma vez por semana E assim por diante É só você pôr esse Azinho aqui E escrever a palavra semana Então Twice Awake Vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu falaria assim Uma vez Por mês Uma vez por mês Como é que eu falo uma vez? Uma vez é once Então fica once Como é que eu falo por mês, professor? Você vai seguir o padrão de Acrescenta azinho E escreve a outra palavra Month Então once Once a month Uma vez por mês Como é que é Três vezes por mês, professor? Três vezes Por mês Olha só Três vezes por mês O padrão final vai ser o mesmo, né? Você vai ser Da mesma forma que aqui em cima A month Como é que eu falo três vezes? Três vezes em inglês é Tá vendo aqui? Three months Three times Então ficaria Assim, ó Three Times Aí por mês E por mês Qual que é o padrão? Esse por você traduz Em a última palavra Então, por exemplo Duas vezes por semana Duas vezes por semana Imagine Eu treino vôlei duas vezes por semana Como é que eu falo duas vezes por semana? Bom, duas vezes A palavra é twice, né? Então você escreve twice Por semana Segue esse padrão aqui de cima, ó Só troca a palavra mês por semana Então fica a week Twice a week Duas vezes por dia Twice a day Duas vezes por ano Twice a year E assim por diante Tá bom? Bom, então Eu expliquei tudo isso aqui pra vocês Pra tentar fazer com que vocês entendam Que Quando a gente usa O present simple Pra falar de ações Que são rotineiras e cotidianas É muito comum que a gente use Expressões que indicam a frequência Com que as ações acontecem Então olha só My sister goes Minha irmã vai O verbo tá no Simple present E com que frequência Ela vai à casa da Amiga Eu disse aqui, ó Twice a week Ali é uma frase de cima Eu tomo esse medicamento de 12 em 12 horas Com que frequência você toma esse medicamento? Eu tomo Tá no presente Em inglês é I take Quando eu me refiro a um medicamento Medicine é medicamento A gente usa o verbo take Tá bom? Bom Com que frequência eu tomo esse medicamento? Olha Every 12 hours De 12 em 12 horas Olha aqui em cima Eu visito meus pais aos sábados Eu visito É um verbo no presente Que está indicando Uma ação que acontece De forma habitual Existe uma frequência Na realização dessa ação Qual é a frequência? Essa ação ocorre Aos sábados Todos os sábados Tudo bem? Eu poderia aqui Usar a expressão Every, né? E fala assim Every Saturday Todos os sábados Tá bom? Só que Como eu não estou dizendo Que isso acontece o tempo todo Todos os sábados realmente Eu disse On Saturday Às sábados Porque pode ser que Algum sábado eu não vá Tá? No caso de Eu usar a palavra Every É porque eu estou afirmando Que aquilo acontece O tempo todo, né? Todos Aquele dia Ou aquele mês Ou aquela semana Então, por exemplo Todos os dias Every day Se eu falasse Todas as sextas Todas as sextas Sem falta Todas as sextas Acontece tal coisa Seria Every Friday Tá bom? Por exemplo Eu saio Com os meus amigos Todas as sextas Feiras I go out With my friends Every Friday É uma coisa Que acontece Todas as sextas Ou seja Every Friday Tá bom? Só voltando aqui O verbo arrumar Cama em inglês É make So I make my bed Essa é a ação Que eu executo Com que frequência Eu executo a sessão Every day Todos os dias Tá bom? Então vejam que Aqui A gente está diante Daquilo que a gente chama De expressões De frequência São combinações De palavrinhas Vejam que não é apenas Uma palavra única Tem sempre duas Ou mais Tá bom? Palavras Que indicam a frequência Com que a gente faz Alguma coisa Com essa ação Aqui da palavra Once Das palavras Once e twice Que em inglês São apenas uma palavra Mas em português São expressões Tudo bem? Bom Essas foram as Expressions of frequency Tudo bem? Agora vamos estudar Então Os adverbos De frequência O que a gente chama De adverbos De frequência? Assim como as expressões De frequência Adverbos de frequência São palavras Que nós usamos Para expressar A frequência Com que alguma Ação acontece Tá bom? Por isso que são chamadas Essas palavras De adverbos Of frequency Adverbos De frequência Tá bom? E Eles respondem A pergunta Com que frequência A tal ação É realizada Com que Frequência Frequência E alguma Coisa Por exemplo Imaginem que alguém Pergunta assim Com que frequência Você vai ao dentista Com que frequência Você vai ao dentista Com que frequência Você vai ao dentista Ou então Com que frequência Você Que frequência Você Visita Seus pais Imaginem que os pais Da pessoa Moram em outra cidade Daí eu pergunto A pessoa Com que frequência Você visita Você visita Seus Pais Vejam só Como é que eu falo Em inglês Com que frequência Em inglês Com que frequência Se diz assim How often How often O T Pessoal Aqui não é pronunciado A gente fala How often How often Com que frequência Vejam que a pergunta Ela está sendo feita No presente Com que frequência Você visita Você vai ao dentista Como é que eu digo Dizer É Ir em inglês How often Lembram que Para fazer perguntas No presente No simple present Eu uso os auxiliares Do e Das A gente usa o Das Para He Para She Para It A gente usa o Do Para os outros sujeitos Vou até trocar aqui embaixo Por Ela Para vocês verem isso Com que frequência Você vai ao dentista How often Do Eu uso o Do Para fazer a pergunta Só que o Do Não tem tradução Ele só está ali Para indicar Que o verbo Está no presente Tá bom Então How often Do you Go To The Dentist How often Do you go To the dentist Com que frequência Você vai ao dentista E aqui embaixo A pergunta seria How often Ela visita Seus pais Os pais dela Vejam Como o sujeito É Ela Eu tenho que usar O auxiliar Does Para fazer pergunta Porque no simple present A gente aprendeu Que a gente usa o Das Para fazer perguntas Com He Com She Com It Então ficaria How often Does She Visit Her Parents How often Does She Visit Her Parents Vamos então As respostas Olha só Imaginem que Aqui em cima Como resposta A pessoa Diga o seguinte Olha Ela 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 Raramente 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 Vai Ao dentista Ela raramente Vai ao dentista Vejam só A palavra Raramente Indica para mim A frequência Com que essa pessoa A casa Aqui é É você Então Imagine que a pessoa Tem respondido Eu raramente Vou ao dentista Eu raramente Vou ao dentista A palavra Raramente Indica a frequência Com que ela Ação ocorre Aquela Ação ocorre Acontece Só que são pouquíssimas As vezes Em que a ação Ocorre No caso Dessa pessoa Aqui Então Para traduzir Essa frase Eu tenho que saber Como é que eu falo Raramente Raramente Em inglês É assim Seldom 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 I seldom Go To The Dentist Eu raramente Vou ao dentista Eu só queria mostrar Para vocês aqui Que a palavra Seldom É o adverbo De frequência Como é que eu sei Que é um adverbo De frequência Por que eu chamo Essa palavra Usando essa Terminologia Frequência Porque indica A frequência Com que essa Ação é realizada Tá bom Aqui no caso Abaixo Com que frequência Ela visita os pais Imagina que eu falasse Assim Ela Frequentemente Frequentemente Existe uma certa Regularidade Ali Ela frequentemente Visita os pais Visita os pais Tá bom Aqui Eu posso usar A palavra Often Often Assim She Often Que é a mesma coisa Que frequently Frequentemente Often Visits Her Parents Ela frequentemente Visita os pais Então olha só Eu vou usar aqui Minha caneta Marca texto Para poder chamar A atenção de vocês Para alguns aspectos Então olha só É A palavra Often Que está aqui É E a palavra Seldom Que aparece aqui em cima São os adverbos De frequência Que eu queria mostrar Para vocês Agora Tá bom Então Que as ações Expressas Ocorrem Tudo bem Essas duas palavras São classificadas Então como Adverbos Of Frequency Adverbos De frequência E professor Quais são os adverbos De frequência Em inglês Existem outras palavras Que tem essa função Existem Pessoal Eu vou mostrar Para vocês Agora Tá bom Prestem atenção A essa imagem Que eu vou mostrar Aqui para vocês Deixe-me só Copiá-la Aqui Só um segundo Este quadro Mostra Para vocês Quais são Os adverbos De frequência Em inglês Então Então Pensem atenção Você tem aqui Adverbos Of Frequency E aí Você tem um exemplo De uma frase Com esse adverb Então a gente vai De 0% Ou seja Aquele adverbio Aquela palavra Que indica Que aquela ação Nunca acontece Que é a própria palavra Nunca A gente usa Never E subindo Aumentando As percentagens De frequência Então Os opostos São Never E always Quando eu digo Que algo sempre acontece Porque aquilo acontece O tempo todo All the time Acontece 100% Das vezes A gente usa A palavra always E aqui Entre esses dois Polos Existem várias Outras palavras Então por exemplo Never É nunca Exemplo Vegetarians Never eat meat Os vegetarianos Nunca Comem carne Quem é vegetariano Nunca Realiza essa ação De comer carne Hardly ever É quase nunca Ou Simplesmente Raramente As palavras Seldom E rarely São sinônimas Tá bom Quase nunca É raramente I hardly ever Get angry Eu raramente Eu quase nunca É Fico bravo I seldom Put salt On my food Eu raramente Ponho sal Na minha comida Occasionally Ocasionalmente I occasionally Go to bed late Olha só Eu Ocasionalmente Vou Dormir Tarde Isso quer dizer Que a pessoa Na verdade Tem o hábito De dormir cedo Só que Uma ou outra Vez A pessoa Go to bed Late A palavra Occasionally Indica que Em determinadas Ocasiões Ocasionalmente É aquela ação Acontece Mas não é O padrão Tudo bem Não é o que acontece Na maioria Das vezes Na verdade Acontece Na minoria Delas Bom Sometimes As vezes I sometimes Sing in the shower Eu as vezes Canto no chuveiro Often Que eu mostrei aqui Para vocês Olha Often Quer dizer Frequentemente Ela tem Uma palavra Bastante parecida Com ela Que é bastante Parecida Com o português Que é o adverbo Frequently Frequently Quer dizer Frequentemente Tá bom Então I often Read in bed At night Eu frequentemente Leio Na cama A noite Ali Alguns minutos Antes de dormir Tá bom I normally Generally Indica que a ação Acontece com muito Mais frequência I normally Get good marks Eu normalmente Tiro boas notas Usually Significa Também Normalmente Significa também Comumente Né Quase sempre Alguma coisa Acontece com uma Regularidade muito Muito alta Então I usually Walk to work Eu Normalmente Caminho Para o trabalho A palavra Usually Ela tem um sentido Muito próximo De normally Tá bom Essas Essas Percentagens Pessoal Elas só funcionam Exatamente bem Nos polos 100% E 0% Esses números Aqui Já são Aproximados Tá bom Até que tem palavras Que são sinônimas Seldom É raramente Rarely Também Usually E normally São sinônimos Tá bom O importante é vocês pegarem Pela ideia E pela tradução Então olha só Repetindo Hardly ever É quase nunca Rarely É raramente Seldom É raramente Occasionally Ocasionalmente Sometimes As vezes Often Frequentemente Normally Normalmente Usually Também é normalmente Always Sempre Tudo bem Bom Então Eu vou dar aqui Mais dois exemplos Pra vocês verem Como que funcionam Essas palavras Nas frases Qual é a posição Que essas palavras Geralmente ocupam Professor Então olha só Essa é uma questão Que demanda um pouco Mais de explicação Tá Eu vou Primeiro dar Dois exemplos Mais fáceis Aqui pra vocês Então vejam só Imaginem que eu falo assim Meu pai Meu pai Raramente Raramente Ajuda Minha mãe Meu pai Raramente Ajuda Minha mãe Com o serviço Doméstico Meu pai Raramente Ajuda Minha mãe Com o serviço Doméstico Vejam a posição Da palavra Raramente Em português Vejam que ela Tá antes do verbo Estão vendo Então em inglês A gente tenta Manter esse padrão Olha A palavra Fica na mesma posição Que em português Nesse caso Então My dad Raramente Como é que eu falo Raramente Eu posso usar a palavra Seldom Tá bom Seldom Ajuda minha mãe Help Help é o verbo Ajudar Só que lembram-se Quando o verbo Tá no presente E o sujeito é No caso aqui My dad Faz referência a ele Ele Meu pai O verbo recebe um S Então ficaria My dad Seldom Helps Com o serviço Doméstico Como varrer Limpar a casa Lavar roupa Lavar louça Essas coisas Vejam aqui Seldom Indicando a frequência Com que aquilo acontece Tá bom Normalmente É essa posição Só que vocês tem que Prestar atenção Ao caso Especial Do verbo To be Tá bom O verbo To be É o famoso Verbo to be Que é ser e estar Muitas vezes Ele é traduzido Como chegar Chegar Quando está junto Da palavra Atrasado Então Imaginem que eu Quisesse falar Algo do tipo Ela sempre Chega Atrasada Ela sempre Chega Atrasada Tá vendo aqui Que a palavra Sempre Tá antes do verbo Só que Quando eu for traduzir Para o inglês Eu posso usar o verbo To be Como se chegar She is Late She is late Vejam só Se você seguir O padrão do português Seria assim She is always late She always is late Mas o verbo To be É uma exceção Os adverbos De frequência Eles vêm Depois do verbo To be Então ficaria assim She is always She is always Late Imagina alguém Irritado com os atrasos Constantes Da pessoa Diga assim Ah She is always late Ela está sempre atrasada Ela sempre chega atrasada Tá bom Então grave isso Com o verbo To be Os adverbos De frequência Obedecem Uma posição um tanto diferente Eles vêm depois Do verbo To be Tá bom Eu vou explicar isso melhor Agora Olha só Limpando a tela I have here A picture To show you this Just a moment Copiar Colar Olha só pessoal Check out this image here Deem só uma olhada Nessa imagem É aqui Eu tenho Uma explicação Um pouquinho mais detalhada A respeito Dos adverbs De frequência No que tange A sua posição Na posição deles A posição que eles ocupam Dentro da frase Então olha só Adverbs De frequência Go Os adverbs De frequência Vão Temos aqui Várias situações A considerar Percebem Então Before all verbs Except the verb To be Então eles vão Antes de todos os verbos Só que com exceção Do verbo To be Olha I always wake up at nine Eu sempre acordo Às nove Tá vendo Que a posição do adverb É antes do verbo Eu sempre acordo Às nove Se for o verbo To be Que é a exceção Acontece o contrário O adverb Vem depois They are sometimes later Às vezes Às vezes Eles estão atrasados Caso C As palavras Usually Normally Often Sometimes And Occasionally Can also go At the beginning Or the end Of the sentence Então vejam que Embora a regra geral Diga Eles vêm Antes do verbo Essas Essas palavras Aqui Que são Também adverbos De frequência Usually Normally Often Sometimes Occasionally Também podem Aparecer em outras Posições Isso acontece muito Por questões de ênfase Tudo bem Então por exemplo Eu posso falar Eu poderia Falar A mesma coisa De várias formas Então por exemplo I Feel Depressed Significa Eu me sinto Deprimido I feel depressed Eu poderia dizer assim Às vezes Eu me sinto Deprimido Eu poderia Falar Seguindo a regra Geral Ou seja Pondo o adverbo Aqui Antes do verbo I sometimes I sometimes Feel depressed Essa é a regra geral O adverbo De frequência Vem antes da palavra Do verbo Ao qual eles se referem Tá bom Ao qual eles estão Ali modificando Vejam só A palavra Sometimes Pode aparecer Em outras posições Eu poderia Por exemplo Na verdade Tirar Dali E pôr aqui Sometimes I feel Depressed Sometimes I feel depressed Exatamente como Mostra o exemplo Aqui Sometimes I feel Depressed Tá bom Só que acontece Também Que a palavra Pode ser posta No final Então o adverbo Sometimes Poderia aparecer No final da frase Então você poderia Ver essa mesma frase Assim I feel Depressed Sometimes Eu me sinto deprimido Às vezes Assim que nem em português A palavra tem Uma automobilidade Dentro da frase Isso acontece também Com essas outras palavras Aqui Isso acontece muito Por questões de ênfase Como acabei de falar Então o padrão É isso aqui I sometimes feel depressed Só que às vezes Se você quer dar ênfase À frequência Com que a ação acontece Você põe o adverbo Em outras posições Tudo bem Você não pode fazer isso Com todas as palavras Tá bom Apenas com essas aqui E daí Vem o segundo O último caso aqui Que é tratado como O caso da letra D O quarto caso Que é o seguinte If the sentence Has more than one verb Se a sentença Tem mais de um verbo Isso acontecerá Quando Por exemplo Nós estivermos Diante das negative forms Das formas negativas Então vamos relembrá-las Negative forms Formas negativas Vocês lembram Que a gente usa Don't Ou então Doesn't Para fazer a negativa Certo? Quando a gente usa O don't e o doesn't Eles são falsos antes do verbo Isso vai gerar a presença De dois verbos O don't mais o verbo E do doesn't mais o verbo Porque don't e o doesn't são verbos Só que são verbos auxiliares Para fazer a negative form Então Vejam só Quando você quiser inserir um adverbo De frequência ali Você terá que pôr Entre as duas palavras Então O exemplo que é dado aqui É Any doesn't Usually smoke Any Não Fuma Normalmente Em português a gente falaria Normalmente A Any doesn't smoke Normalmente A Any doesn't smoke Ela não fuma normalmente Só que uma vez ou outra Ela até fuma Olha só É Ele Não Vem Aqui Frequência Ou então Ele não vem aqui Frequentemente Só vem algumas vezes Ele não vem aqui Frequentemente Ele vem Mas é pouco Frequentemente Como é que eu traduziria A frase na afirmativa Olha Ele vem aqui Frequentemente Bom A palavra frequentemente É often Essa aqui Often Vocês aprenderam Que quando tem apenas um verbo Qual é a posição normal Uma posição normal É virante dos verbos Então ficaria assim É He Often Comes Põe o S Porque o sujeito é he He often comes Here Ele frequentemente Vem aqui Tá bom He often comes here Bom Mas E se for a frase negativa Professor Como você tinha escrito antes Eu vou escrever as duas aqui Tá pessoal Vou pôr agora a negativa Ele não vem Aqui Frequentemente Ele não vem aqui Frequentemente Vejam Eu tenho aqui a frase Afirmativa Ao lado da negativa Pra vocês Perceberem a diferença De posição Então olha só Quando só tem um verbo No caso aqui O verbo comes O adverbio Normalmente Vem ali Antes do verbo Tá bom Só que no caso aqui Olha Em inglês Eu vou ter dois verbos Porque eu vou ter que pôr um desses dois Aqui O don't Ou doesn't Pra passar a ideia de negação Então ficaria assim He A gente sabe que com he Quando o sujeito é he A gente usa a forma Doesn't Não esqueçam disso Então vai ficar He doesn't Seria He doesn't come here Aí se você Preferir Lembram que o often Pode ir pro final da frase Então você poderia pôr o often Aqui Olha Tá bom Mas E se Você quiser Pôr ele ali No começo Bom Se você quiser pôr no começo Você tem que tomar cuidado Pra pôr aqui Entre os dois verbos Vai ficar aqui He doesn't often He doesn't often come here He doesn't often come here Se você prestar atenção Pessoal Na verdade Tá seguindo a regra de cima Continua Antes do verbo Tá bom Continua Antes do verbo A diferença é que agora Na verdade eu tenho dois verbos Tenho o verbo auxiliar Doesn't E o verbo come Mas de qualquer forma Está antes do verbo come Então não seria Nenhum problema isso Tá bom Bom Isso daqui Vocês aprenderão com prática Bom Bom Vocês tem que primeiramente Então Entender o que é um adverbo De frequência Né Você tem que Saber qual é a posição Que ele ocupa Memorizar as traduções Né Lembrando quais são eles Eu vou finalizar essa aula Só resgatando Os adverbos de frequência Pra que vocês Novamente os visualizem Tudo bem Então professor Quais são os adverbos de frequência mesmo? Bom São aquelas palavras que indicam A frequência Com que uma ação Acontece Né E Estas aqui São as palavras Que funcionam como adverbos de frequência Então mais uma vez Olha Always É sempre Usually É normalmente Normally Combenha normalmente Often É a mesma coisa que frequent Ou seja Frequentemente Sometimes É às vezes Occasionally É Ocasionalmente Em outra ocasião Aquela ação ocorre Selden Mas raramente Hardly ever Quase nunca E never Nunca Deixa eu dar um exemplo aqui Com hardly ever Pra vocês verem Olha só Imaginem que eu fale assim Eu Quase Nunca Vou A Biblioteca Da escola Eu quase nunca Vou a biblioteca Da escola Como é que eu traduzo Essa frase? Vai ser I Como é que eu falo Quase nunca? Hardly ever Que fica Hardly Ever O verbo ir O verbo go I hardly ever go To The school Library I hardly ever go To the school Library Tudo bem, pessoal? Olha só Hardly ever Quase nunca Hardly ever Quase nunca Eu posso trocar por Selden, professor? Pode, ó Eu poderia falar I seldom Go to the school Library Posso trocar por Rarely? Yes You can Replace it Using the word Rarely You can say I rarely Go To the school Library Tudo bem? Então Estes aqui São os adverbios De frequência Bom, pessoal Por hoje Por essa aula É só Espero que vocês Tenham conseguido Entender A minha explicação Espero que eu tenha Sido claro E Na verdade Tudo depende da prática Pessoal Nunca se esqueçam disso Vocês têm que praticar Trabalhar muito Tradução Para conseguir Se familiarizar Com essas expressões Bom Então Eu vou encerrar aqui Ok? Abraço a todos Tchau 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 Obrigado.